Bom dia, bom dia, bom dia, capricornianos e capricornianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal do Espaço. Gratidão, gratidão por vocês existirem, gratidão por aqueles que escolheram voltar, gratidão por aqueles que escolheram conhecer o meu trabalho, gratidão infinita a todos, gratidão aos 10 mil inscritos que nós batemos nesta quarta-feira, gratidão, essa conquista de todos nós. Para aqueles de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador, quântico, integrativo e oraculista, sou o fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão, semanalmente eu trago essas tiragens, são tiragens intuitivas e coletivas, portanto, nem tudo vai ressoar na sua energia e essas energias não ressoarão com todos. É muito importante que você dê uma olhada também no seu signo ascendente e no seu signo lunar, ok? Queridas almas infinitas de luz, essa tiragem é destinada a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter no signo de Capricórnio. Se você tiver algum outro ponto forte no seu mapa astral dentro do signo de Capricórnio, ou se você estiver aqui para saber de um Capricórnio ou de uma Capricórniana, posso sim estar falando com você, ok? É muito importante que vocês deixem o like de vocês, o like de vocês façam que o meu trabalho seja reconhecido e visto, façam que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e gratidão. Não se esqueça de se inscrever também, você que ainda não faz parte da família, venha fazer parte da família que cresce a cada dia. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, né? Que de alguma forma você acredita que pode ser ajudada ou beneficiada com essas mensagens. E claro, comenta porque eu amo ler e responder cada um dos comentários de gratidão. Na descrição do vídeo tem todas as informações que vocês precisam, indicação de site para mapas para gratuito, contato da Renata Coelho, né? Ela faz mini mapas astrais. Tem também o meu WhatsApp, caso você deseje marcar uma consulta, ou falar comigo, perguntar alguma informação, tirar alguma dúvida. Eu estou sempre à disposição. Tem também a chave PIC, caso você sinta no seu coração de fazer uma doação espontânea e voluntária para o espaço, tá? E claro, como eu venho falando para vocês, todos os vídeos tem o link do vídeo com a minha história. Você que anda desanimado, desmotivado, desanimada, assiste esse vídeo que no mínimo, inspiração e motivação você vai encontrar lá. Eu possuo uma história aí de superação. Passei por bastante coisas na minha vida. E graças ao amor, à gratidão, ao auto-perdão, ao autoconhecimento, hoje eu estou aqui, tá legal? Então, gratidão, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou. Energias, possíveis acontecimentos e mensagens do mundo espiritual para o coletivo do signo de Capricórnio. Eu desejo a todos aí um lindo e maravilhoso feriado, né? Para muitos aí é um feriado prolongado, muito importante que a gente traga aí moderação, equilíbrio, harmonia, para que a gente tenha aí bons momentos, né? Gratidão, salve o universo. O que vocês desejam transmitir ao coletivo do signo de Capricórnio? Uau! Momento aí de levantar as mãos para o céu e agradecer, momento de cura, tá? Momento também de vocês trazerem o olhar, a atenção de vocês para o momento presente, para o aqui e agora. Eu vejo vocês aí, talvez, desfocados e desfocadas de alguma situação, ou mesmo de si mesmos, e perdendo algumas oportunidades. Perderam a oportunidade de levantar as mãos para o céu como essa rainha de copas? Vocês estão numa energia de receptividade, né? De receber amor, carinho, de receber tudo que o universo tem de bom para vocês, na vida de vocês, ok? Energia para o coletivo de Capricórnio. Primeira energia, segunda energia. Vamos lá. Opa, já pulou duas aqui. Eu vou ficar com essas duas, ok? E, ó, no início nós tivemos uma rainha de copas, e aqui no fundo do deck nós temos um rei de copas. Ou seja, né? O equilíbrio entre dar e receber, receber amor, oferecer amor, né? Momento também de buscar pelo domínio das suas emoções, né? Trazer aí um novo sentido para a vida de vocês mesmo. Porque, como nós vimos lá, vocês têm um quatro de copas aí na energia de vocês. Ou seja, né? Vocês não estão olhando na direção errada. Há muitas ideias aí, né? Que vocês estão na mente de vocês justamente para, né? Equilibrar e reequilibrar o centro de vocês, a parte material, financeira, todos os campos, né? Eu vejo vocês fazendo aí algum esforço exorbitante para manter as coisas de pé. Mas aqui o tarot fala que a partir do momento que você traz um pouco mais de gratidão, que você levanta as mãos para o céu, que você busque essa cura dessas emoções e busque dominar as suas emoções, tá? Você sai dessa energia. A sua cabeça está com várias ideias. E assim, uma dessas ideias é muito promissora. E é uma dessas ideias que vai tirar aí você dessa energia de desequilíbrio, tá? O tarot também me fala aqui de vocês indo em uma nova direção, né? Alguns aí viajando, alguns aí mudando de área de trabalho, né? Alguns buscando uma nova relação ou até alguns buscando o mesmo, um novo sentido para a vida. O fato aqui é que vocês enxergam um novo horizonte, vocês enxergam uma nova possibilidade e esse é o momento de vocês aproveitarem isso para que vocês se reequilibrem e se harmonizem, tá? O trade pause me fala muito de que as perspectivas para o futuro, elas são muito boas, né? Tem bons momentos para chegarem para vocês. Vocês só precisam, né? Trabalhar esse emocional de vocês e se focarem, se centrarem no aqui e no agora, ok? Energia. Olha o set de pausa aqui. Energia de trabalho, né? Energia de você defender aquilo que você acredita, aquilo que você está construindo, né? O hierofante e o oito de pausa. Duas cartas de viagem. Eu vejo alguns de vocês aí mudando. Olha que legal. Dez de ouro e embaixo do dez de ouros, o louco. Eu já vou explicar para vocês o que é isso, tá? O fato aqui é que vocês estão no caminho certo. Apesar de estarem um pouco desfocados, talvez esse desfocado esteja por estarem desanimados, não enxergando o lado positivo em alguma situação que está acontecendo de negativa para você. Mas esse set de pau com o hierofante aqui, me fala que você está na direção correta. Você está no caminho correto. Você só precisa, de repente, trazer realmente esse reequilíbrio, essa harmonização emocional para que as coisas fluam de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque aqui, ó, me fala também, tá? De você, capricorniano, capricorniana, defender, se proteger, né? Mas se proteger da seguinte maneira. Não porque você está sendo atacado ou atacada. Mas se proteger para que você consiga ter firmeza naquilo que você acredita. Porque isso é divino. O tarô me mostra aqui que a ideia que você está, né? Que dentre as várias ideias que você possui, as verdades, aquilo que você acredita, é divino. O universo fala, você vai alcançar. De uma maneira surpreendente. Você vai alcançar de maneira rápida, tá? E para muitos aqui, são duas energias de viagem, tá? Aqui é bem específica, não é para todo mundo, tá? Mas aqui eu tenho três de pausa e oito de pausa. As duas cartas falam de viagem. Eu posso dizer que vocês estão mudando, alguns indo para fora do país. Duas cartas de viagem e assim... Uau, né? São cartas que falam, né? Por exemplo, o três de pausa, normalmente ele fala de você indo para um lugar e se estabelecendo nesse local. O oito de pausa, ele fala de uma viagem de coisa repentina, de movimento, de coisas rápidas chegando para você. Tá? E o dez de ouro aqui, sem palavras, né? Capricornianos e capricornianas. Vocês estão, vocês merecem. Toda prosperidade, toda luz. Vocês merecem alcançar os seus sonhos. E esses sonhos se alcançarão, tá? Através de você se jogando, se lançando em uma nova energia, em uma nova jornada. Tá? Como eu disse para vocês, podem vir surpresas aí para vocês. Eu vejo vocês iniciando algo que tende a prosperar, a se solidificar. E que tende também a tirar vocês dessa energia aí de ilusão. De repente, dessa energia onde vocês se sentem aprisionados e aprisionadas, né? É hora de parar de olhar para trás. Porque a vida feliz que você deseja, a família feliz que você deseja, a plenitude emocional que você deseja, ela está no seu caminho, ela está próxima. Você só precisa fazer a sua parte. Pode ser para alguns aqui que tenham recebido algum convite de trabalho? Pode. E se vocês receberam, é promissor. O universo fala de vocês não terem medo de se lançarem nesse novo curso, nesse novo trabalho, nessa nova energia. O universo fala, querida alma, capricorniano e capricorniana, vocês podem e devem se lançar nessa nova energia, porque é promissora para você. A prosperidade está se fazendo presente. Todas essas orientações te levam em direção à prosperidade, à realização pessoal, à realização profissional, a realização afetiva, enfim, levam vocês à realização. O 10 de ouro também é um convite para que vocês realmente saiam daquela energia do costo de copos. Ou seja, saírem daquela energia onde vocês estão desanimados. É como se vocês não conseguissem ver beleza em nada. Mas aqui o 10 de ouro fala, olhe mais detalhadamente as coisas, enxergue a beleza nas pequeninas coisas. Não precisa tudo ser grande, exorbitante, para que você valorize. Na verdade, tudo começa pequeno. Nós, antes de chegarmos à fase adulta, nós fomos bebês, nós éramos pequenininhos. E antes de ser bebê, nós éramos apenas aí uma célula. Um óvulo fecundado. Então, assim, o progresso, ele começa, ele é gradual. Você começa pequeno e você vai crescendo. E aqui é isso. E a partir do momento que você consegue começar a enxergar beleza nas pequenas coisas, com muito mais facilidade, né? Coisas grandes e lindas vão aparecer e surgir na sua vida. Você entende o que eu digo? Você entende a importância de você conseguir entender que há beleza em tudo? E que o universo fala, reconheça a beleza das pequenas coisas para que você receba as grandes coisas, né? Eu lembro que tem uma passagem de Jesus em que ele fala, aquele que amaldiçoa o que tem, né? Aquele que reclama do pouco, ou até o pouco lhe será tirado. E aquele que abençoa muito, mais ainda será lhe dado. É assim. É essa a mecânica da coisa. É assim que funciona. Vocês entendem o que eu quero dizer? Gratidão, universo. Vamos lá. Energia do Tarot de Crowley, do Tarot de Tote, para o coletivo do signo de Capricórnio. Gratidão. Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, né? O fato aqui é o seguinte, tá? Eu vou dizer para vocês que a maioria de vocês, nessa área da vida de vocês, que vocês estão em desequilíbrio, vocês estão transformando isso, vocês estão indo em uma nova direção. Uma nova direção em que os seus objetivos são alcançados com muito mais facilidade. Gratidão, gratidão e gratidão. Vamos lá. Aqui, ó. Momento de elevar autoestima. Rainha de copas no Tarot de Vida e Entre a Lua, no começo. E agora aqui no Tarot de Crowley, a Rainha de Bastos. A Rainha de Paulo. Aquela que tem um alto poder de conexão com a espiritualidade, aquela que tem um alto poder de atração. E a partir do momento que vocês seguem essas orientações, vocês acabam atraindo. Tem muito esforço, tudo aquilo que você deseja. Sabe aquela coisa? Tudo na vida vem amigo, facilidade, alegria e glória. Esse é o lema da Rainha de Paulo. Ela atrai tudo que ela deseja. Uau, hein? Tem uma virada de chave aqui. A partir do momento que você traz mais alegria, que você sai daquelas energias de desânimo do 4 de Copa, a sua vida tem uma guinada. As coisas mudam. Mudam e de forma repentina e positiva. Essa é a melhor parte. Vamos lá. Cavaleiro de pau. Evite algo chegando até vocês aí que vai trazer mudança, vai trazer bastante empolgação e vai pôr fim a alguma situação, né? Vai colocar você numa situação onde você mesmo colocará fim a essa determinada situação. Existe algo aí que precisa ser enterrado. Existe algo aí que precisa morrer, tá? Pode ser esse desânimo, pode ser uma situação, pode ser um trabalho, pode ser uma relação, pode ser algumas crenças. Adequem à sua realidade. Energia, energia, vamos lá. Olha aqui. Existe algo aí, o capricorniano e capricorniana. Existe algo aí que está causando muita ansiedade, muita preocupação e que está tirando o seu sono. E é exatamente esse algo que precisa morrer. E através desse algo bom e rápido, que chega para você, trazendo aí empolgação, ânimo, inspiração, isso se dissolve. Mas, né, vocês precisam aceitar. Vocês precisam realmente querer, né? Não basta apenas, né, esperar que chegue, tem que fazer a parte de você. A maneira que vocês fazem para dizer para o universo, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, é, na verdade, transformando aí as suas crenças, as suas atitudes. Aqui tem o cavaleiro de copas. Realmente existe algo que vem trazer muita alegria para o seu coração e concluir alguma etapa da sua vida, fazendo com que você, né, se reconheça como alguém forte, capaz, né, empoderado, empoderada, né? Vem aí algo para colocar equilíbrio na sua vida, né? É o ajustamento, é a justiça divina, né? Vigorando na sua vida e gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão de todo o coração. Energia do povo cigano para o coletivo do signo de Capricórnio. Aqui, queridas almas, eu vejo que realmente aqui, assim, vocês não só, né, colocam fim a essa preocupação, a essa ansiedade, a isso que está atormentando vocês, como vocês também realmente, de fato, seguem, né? Eu vejo vocês, eu não vejo mais vocês onde vocês estão, tá? Eu vejo uma grande mudança onde vocês vão para um novo patamar de vida. Alguns fisicamente, alguns mudando realmente, mudando para outra cidade, para outro estado, para outro país. Outro é apenas, assim, mudando a sua situação financeira ou mudando realmente aí, de fato, a sua situação espiritual e afetiva de relacionamento. O fato aqui, como eu estou dizendo para vocês, é que eu não vejo mais vocês onde vocês estão, tá? Eu não vejo mais vocês onde vocês estão. Eu vejo vocês em outro lugar, em uma outra situação de vida, num patamar muito melhor, muito mais abundante, muito mais alegre, muito mais interessante, né? Eu vejo vocês saindo dessa estagnação através de uma mensagem. Pode ser que realmente aqui, com página de espadas, ou três de paus aqui, ou sete de paus com o hierofante, pode ser realmente que alguém te faça um convite, chegue alguma mensagem que te tire dessa situação de estagnação. E eu vou dizer para vocês que a grande maioria das pessoas com quem eu estou falando aqui nessa manhã de quinta-feira, 21 de abril, é questão profissional. Porque eu vejo chegando uma mensagem relacionada ao trabalho. Eu vejo vocês prosperando. Eu vejo aqui, realmente, o nove de espadas, o sete de espadas. Eu vejo... Eu vejo... Eu vejo que vocês estavam num momento aí tão desanimados que é como se a vida tivesse parado. É como se as coisas tivessem parado. É como se as coisas tivessem travado, né? Vamos ver o que mais o povo cigano fala. Muito estresse. Muito desgaste de energia. O sete de paus de novo. Não se perturbe. Olha aqui, ó. É uma comignação não muito favorável. Pessoas aí com inveja. Você não acredita no seu tamanho. Você sobrecarregado, sobrecarregada. Você abraçando muito mais coisas do que você pode. Uma energia pesada. E aqui a cegunha. Olha que legal. E a rainha de copas de novo. Então, assim... Vocês estarão numa situação em que as coisas vão melhorar. E você tem que tomar cuidado também com pessoas invejosas que acabam por roubar a sua energia. Pessoas que surgem na vida de vocês. Tá? Mas aqui eu também vejo... Eu também vejo você defendendo aquilo que você acredita. Você escolhendo abrir mão daquilo que te pesa. Daquilo que é pesado, né? E você viver no novo. Como eu já falei pra vocês, o três de paus e oito de paus. Falando de vocês em uma outra situação. Em um outro momento. E até em um outro lugar. Só tomem cuidado aí pra vocês não se sabotarem. Porque vocês terão que fazer uma escolha. Tudo isso surge a partir de uma escolha. Pode surgir um convite, sim. Mas vocês têm a opção de aceitar ou não essa proposta. Essa oportunidade. Essa ideia. Tá? Então é muito importante que vocês limpem os pensamentos de vocês. De coisas negativas. De questões, de coisas que não são positivas. E que você foque no seu sonho. Na prosperidade. Na abundância. Na sua vitória. Ok? Queridas almas, gratidão. Vamos ver qual é a erva que se coloca aqui. A disposição pra vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Energia das ervas para o coletivo de Capricórnio. Salve, salve e salve. Salve a luz. Salve o amor. Salve o grande espírito criador. Salve a energia das ervas. Salve o tarô da fita energética. Energia das ervas para o coletivo do signo de Capricórnio. Gratidão. Gratidão e gratidão. Salve. Aqui. Vamos ver. Erva doce. Identifique o que de fato você precisa e tenha coragem e otimismo para seguir em frente. Caráter fita energético puro. Chacrinha que é a sua terceira chacra. Cor positiva pra vocês durante essa semana, nesses próximos dias. Cor amarelo. Amarelo. Tá? Momento aí de vocês fortalecerem o poder pessoal. O poder de decisão. O poder de ação de vocês. Momento aí de vocês trabalharem. O plexo solar de vocês. Gratidão. Né? Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. comentar, compartilhar. Eu vejo vocês no sábado. Hoje não haverá live. A live que ocorre toda quinta dessa semana. Vai ser no sábado. Tá? Às 17 horas. Ok? E eu vejo vocês lá. Tá legal? Eu vejo vocês lá. Ou vejo vocês na próxima semana. Gratidão. Um lindo feriadão pra todos vocês. E namastê. Tchau, tchau.